As imagens são de uma loja na região de Jacaraípe, na Serra. Enquanto a vendedora faz um atendimento, duas mulheres se passam por clientes. Uma delas bebe água e coloca o copo na região do caixa da loja. Em seguida, repare só, a mulher que está na frente, com a mão, tateia e consegue pegar o celular. Rapidamente coloca o aparelho dentro do short, enquanto a comparsa faz de conta que está vendo uma capinha de aparelho celular. Logo depois, as duas saem da loja na maior tranquilidade. De acordo com a polícia, elas são sogra e nora. E assim que essas imagens começaram a circular nas redes sociais, pessoas foram até a polícia, informando que sabiam onde as duas mulheres moravam. A mulher que aparece bebendo água é a sogra. A polícia conseguiu encontrar ela no bairro residencial Jacaraípe. Chegou lá e tudo prendeu a mulher. Só que queria saber onde é que estava a nora. A nora que pegou o celular e guardou dentro do short, né? Foi aí que a polícia descobriu que a nora tinha saído lá de residencial Jacaraípe, pegou a mochilinha, colocou nas costas e veio para cá, para o terminal de Jacaraípe. A polícia veio para cá também. E deu tempo, meus amigos, de encontrar esta mulher. Ela estava dentro de um ônibus que ia para Laranjeiras. Só que o ônibus não conseguiu sair, não. A polícia chegou, encontrou ela dentro do coletivo e a prendeu. A nora foi encaminhada para o DPJ de Jacaraípe, onde a sogra já estava detida. E foram ouvidas pelo delegado responsável. Aqui na delegacia de Jacaraípe, a polícia civil conseguiu acessar o histórico, se a gente pode dizer assim, dos outros crimes que a mulher que aparece no vídeo roubando, furtando o celular, tem. Ela não é aqui do Espírito Santo. Está morando na região de Jacaraípe há cerca de quatro meses, mais ou menos. Ela é natural de Minas Gerais. Ela é de outro estado. A polícia civil daqui entrou em contato com a polícia civil de lá e descobriu, recebeu uma bela de uma ficha corrida desta mulher, que já cometeu diversos crimes lá em Minas Gerais. As detidas têm 39 e 23 anos. Elas foram autuadas em flagrante por furto qualificado. Ainda nesta tarde, foram encaminhadas para o DML, para depois serem levadas ao sistema prisional. É. Ainda nesta tarde, foram encaminhadas para o DML. 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 Ainda nesta tarde, foram encaminhadas para o DML.